É mais um CosmoCast começando e eu tô aqui com a minha parceira Lua. Fala aí! E hoje o nosso convidado especial é ele, o mais novo telescópio espacial já lançado, capaz de chegar tão longe com tantos detalhes e mesmo assim não consegue ver o Mundial do Palmeiras. É ele, senhoras e senhores, James Webb! E aí, galera? E qual foi, James? Tá com um friozinho aí, é? Mas é claro, né, Terra? Pô, pro James Webb trabalhar, as ferramentas dele tem que estar numa temperatura baixa pra caceta. É, quase um zero absoluto, tá bem frio aqui. Mas você sabia que aqui no Sol... Enfim, desculpem. O que foi isso? Ah, é um país aqui que tem uma região insuportável, cara. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que eu quero saber mesmo é da qualidade dessas fotos, hein, James? É de se esperar só fotão, né? Mas também, pô, 10 bilhões pra construir o James Webb! Caraca, menor, 10 bilhões, cara. Deve ser tão bom quanto uma TechPix. Pois é, nos últimos meses eu fiquei em testes, agora eu tô ajustando tudo e logo, logo eu vou me preparar pra tirar as primeiras fotos e... E tu cobra quanto por book? O quê? Terra, você tá doida? Ô, mas qual que é o problema? O cara tem umas câmeras mó pica, pô. Vai tirar foto de tudo que é coisa no universo? Não pode tirar uma foto do planeta Terra? Ô, faz essa aí, na moral. Preciso atualizar meu portfólio aí. Ué, portfólio do quê? Eu sou atriz, querida. Tu nunca viu aqueles filmes de ficção científica que eles destroem os planetas? Eu quero tá bonita quando aparecer no novo Star Wars. É, tu tá bem acabadinha mesmo, viu, Terra? São os humanos que tão te poluindo ou tu resolveu virar fumante de Malboro Space? Ah, mas olha... Não, gente. As minhas câmeras servirão pra ver todo o passado do universo. Eu vou conseguir ver o nascimento de absolutamente tudo. É mesmo? E tem como tu voltar pra antes do nascimento da lua? Quando ela não dava palpite pra onde não era chamada? Ih, pelo menos ninguém acha que eu sou plana. Eu vou te deixar plana se tu não fechar essa matraca. Galera, calma. Devia voltar pra quando tu levou porrada de meteoro. Aquilo sim foi bonito de se ver. Ah, tu quer sentir o que é um meteoro? Pois eu te taco uma pedra agora. Ai, duvido. Tu não tem coragem? Ah, galera... Tu duvida? Tu duvida mesmo? Joga então, joga. Eu quero ver. Joga, eu quero ver. Eu vou tacar, eu vou tacar. Gente, calma. Duvido, duvido. Tu duvidou? Pois agora toma. Gente, eu acho que... Caramba, o Jimmy's Web foi atingido. Você tá doida? Não, não. Vai ficar bem. Relaxa. É só um espelhinho que bateu. Você podia ter matado ele. Ah, que nada, pô. Pedrinha mó pequena. Se tivesse caído no Brasil, já teria eu fumado fazia tempo. Hum, verdade. Tchau, tchau, tchau.